Música Olá a vocês, estamos iniciando mais um programa de educação em foco Maranhão Neste sábado vamos tratar de muitos assuntos interessantes na educação maranhense Você verá que a Secretaria de Educação do município de Bacabal Realizou um fórum informativo com os gestores Uma reportagem especial sobre como as tecnologias podem atrapalhar os estudos das crianças E uma entrevista exclusiva com os professores Rodolfo Matos e Edilene de Castro da CEMED de Bacabal Falando como Bacabal vem crescendo na educação e se tornando campeões em vários segmentos e projetos pedagógicos em todo o Brasil E para começar bem o nosso programa nós vamos ver essa matéria da CEMED de Bacabal Falando no fórum informativo realizado com os gestores A Secretaria de Educação do município de Bacabal Realizou na manhã desta terça-feira no auditório da CEMED Um fórum informativo de gestores das escolas da zona rural e urbana A Secretaria de Junta, Patrícia Teres, coordenou o fórum representando o titular da pasta, Rosita Alves Após a abertura oficial do fórum feita pela professora Patrícia Teres O professor Monzaes Baima, supervisor da CEMED, falou sobre o encerramento do calendário letivo de 2023 Chegando a mais um final de ano letivo de 2023 e a gente fazendo hoje um balanço Parabenizando os diretores, estendendo esses parabéns a todo o corpo docente da escola, aos alunos também Porque na verdade a gente faz um balanço de finalização praticamente do ano letivo e de bastante proveito A rede municipal de Bacabal, na área da educação, coordenada pela nossa secretária maior, Rosilda Tendo todo o apoio do prefeito A gente colhe bastante resultados positivos com relação aos projetos externos Com relação às avaliações externas, que mede, mensura essa qualidade do ensino Claro que a gente encontra algumas dificuldades, mas a gente está no dia a dia trabalhando Para que essa educação de Bacabal, essa educação pública realmente possa ser uma educação de qualidade Essa é a nossa fala, esse é o nosso esforço diário aqui na secretaria Juntamente com a ajuda dos diretores e professores Porque como eu falei, é uma rede, não dá para caminhar só E aí a gente chega aí com esse balanço Direcionando as orientações em relação ao final do ano letivo Para que a gente possa realmente cumprir Hoje realmente estão os gestores aqui de toda a rede Para que a gente possa realmente estar traçando esse final de ano letivo Um dos pontos mais debatidos foram as festas de formatura O professor Paulo, coordenador da CEMED, falou sobre a cantata natalina e o programa Educar Também foram discutidos o fórum, o repasse do programa Primeira Infância E o encerramento para a educação infantil A professora Kátia Maria Nascimento é gestora da escola infantil Tia Gracietti Em Bom Princípio I e fala das conquistas pedagógicas de 2023 Nós enfrentamos muitos desafios, é verdade Mas nós temos uma escola com um atendimento muito especial Por parte dos nossos administradores, do nosso prefeito Nossa secretária de educação Junto com a sua equipe que é muito competente de trabalho Nós apresentamos às nossas clientelas uma boa educação Apesar de que é na zona rural, mas tudo bem O ano de 2023 foi muito positivo Graças a Deus Demos graças a Deus por isso, foi muito positivo A secretária de Juntos de Educação, professora Patrícia Teres Faz uma avaliação positiva no fórum dos gestores Já estamos aí, fim do ano, com as datas Que eles precisavam saber direitinho Para organizar as matrículas, as rematrículas A entrega de boletins E a gente também se reúne para agradecer ao todo o trabalho Toda essa parceria e união Todo desafio que foi enfrentado com muita sabedoria E conquistado durante o ano de 2023 Desejamos aí um 2024 com muita saúde e paz E que possamos estar juntos novamente A Secretaria de Educação do município de Bacabal Tem um calendário de reuniões com os gestores Esses fóruns são importantes que se debate A forma prática como se faz educação no município Nós vamos dar um breve intervalo e voltamos com um reportagem especial Sobre tecnologias que podem atrapalhar o ensino da criança A Cidade de Educação do município de Bacabal A Cidade de Educação do município de Bacabal Com foco principal nos protocolos de ozonioterapia, estética corporal e facial avançada, você que deseja tratar de forma complementar artrite, artrose, dores agudas e crônicas, infecções bacterianas, virais e fúngicas, problemas de alergia alimentar, gastrointestinal, diabetes, doenças autoimunes, ferimentos de difícil cicatrização, gordura localizada, flacidez corporal e facial, rugas e rejuvenescimento. Temos os mais modernos aparelhos, materiais de tratamento para você e sua família. Clínica Doutora Ozônio, Rua Oswaldo Cruz, 183, Centro de Bacabal. Faça-nos uma visita e se surpreenda com nossos tratamentos de saúde e estética avançada. WhatsApp 99981224648, Clínica Doutora Ozônio, o melhor lugar para cuidar de sua saúde e de sua beleza. De volta com Educação em Foco, vamos mostrar para vocês uma portagem bem interessante de como o excesso de tecnologia pode atrapalhar os estudos de crianças e adolescentes. A saúde mental de crianças e jovens é um tema de preocupação. Estudos sugerem que a exposição ao uso de celulares podem afetar adversamente a saúde mental, potencialmente levando a problemas como ansiedade, depressão, déficit de atenção. O professor Madison John apresenta as graves consequências que o uso do celular pode causar. Os principais problemas que podemos citar é que a criança que tem um acesso precoce às telas, ela normalmente é uma criança muito, muito hiperativa, principalmente em sala de aula, não consegue se concentrar com facilidade no que está sendo apresentado. É uma criança também que precocemente poderá desenvolver uma ansiedade, também está muito atrelado com depressões, casos de depressões também, cada vez mais cedo, além de dificultar a relação interpessoal entre as crianças. Normalmente, as crianças que têm muito acesso ao celular, às telas, elas têm dificuldade de se relacionar com os demais colegas. Então, é sempre aquela pessoa, aquela criança que causa muitos problemas em sala de aula, que é estressada, que não gosta de se relacionar com os colegas e sempre tem problemas, assim, para serem resolvidos em sala de aula, né? Então, esses pontos são muito preocupantes. A gente sabe que as gerações futuras, elas cada vez mais trarão essa comorbidade genética e também psicológica, né, para as próximas gerações. A coordenadora Lia Mello deixa um conselho importante para os pais. A partir do momento que a criança, ela passa muito tempo no celular, é o mundo ali à disposição dela. Ela viaja para vários lugares sem sair do lugar. Isso é bom por um lado e muito perigoso por outro, principalmente em relação à saúde física e mental deles também. Então, assim, às vezes acaba gerando na criança um déficit de atenção, por exemplo, no aprendizado, porque poucas são as vezes que a gente sabe que a criança procura as redes sociais para estudar. Então, o que eu converso muito com os pais, até mesmo para que eles evitem jogos agressivos, sabe, comportamentos mesmo bem imperativos dentro de casa, a partir do momento que eles assistem, né, de tudo em TV, é que eles saibam controlar o máximo e isso é possível. Aqui na escola, por exemplo, a gente não aceita, assim como muitas instituições, entendeu, uso de celular, até mesmo para não tirar a concentração deles. E quando eles falam, ah, eu quero ligar para a minha mãe, estou passando por isso, aquilo outro, entre em contato com a coordenação, orientação, direção, sabe, que possa fazer esse feedback aí entre o pai e filhos. E em casa também sempre o converso com os pais, isso acontece muito, né, eles pedirem dicas, assim, de como reduzir em casa, por exemplo. E a gente fala, essa questão de passar mais tempo com os filhos e também fazer de tudo para oferecer atividades lúdicas e prazerosas até mesmo dentro de casa. Porque às vezes as pessoas pensam que atividades lúdicas costumam ser só em escola, mas os pais também têm que criar esse ambiente bem acolhedor, a ponto de que a criança não acha necessidade de se satisfazer apenas através de redes sociais. Então, assim, diminui muito também o nível de crianças hiperativas, agressivas, como eu falei anteriormente, e ajuda de certa forma também a desenvolver mais no nível acadêmico, né, educativo. O Rafael Gomes Santos, diretor do Colégio Adventista de Bacabal, fala sobre o uso da tecnologia, que é apresentada cedo demais para as crianças. O uso excessivo do celular, por parte de crianças, pode acarretar em alguns problemas sérios, alguns bem gravíssimos, né. A gente tem aí a associação ao uso excessivo de telas de prejudicar a saúde mental das crianças, de prejudicar o sono das crianças, a visão das crianças. Então, pode atrapalhar o processo de desenvolvimento mental da criança e físico também, né. A tecnologia, ela vem para facilitar o nosso dia a dia, isso é um fato, né. Então, aprender a fazer o uso dessas ferramentas que são úteis no nosso dia a dia são significativamente importantes, né. A gente tem dentro desse aparelho, digamos assim, eletrônico, um processo de entretenimento gigantesco, tanto para crianças, adolescentes e afins, né. E a praticidade de vivenciar o mundo virtual, digamos assim. Só que a gente tem, por outro lado também, um lado negativo da situação, que principalmente, falando da área educacional, quando se traz esse para a sala de aula, a gente pode atrapalhar aí a aprendizagem das crianças, a distração, principalmente, que eu acho que é um fator primordial. Quando eu fico utilizando o celular demasiadamente, eu fico prejudicando a minha memória. Então, eu passo a ter uma memória mais seletiva para algumas questões. E, consequentemente, também eu estou prejudicando o meu rendimento acadêmico. As tecnologias inovadoras na educação são sempre bem-vindas, mas precisa ser também um certo controle sobre o uso de mídias dentro da sala de aula. É um problema que a gente precisa ainda debater muito, ter muito seminário, muita conversa. e para que se possa realmente ter o controle de uma sala com todas as tecnologias, principalmente o celular, nas nossas escolas. No próximo bloco, você verá a entrevista da semana com o professor Isidro Matos e a Edilene de Castro. NETI Pop NETI Pop Feita pra conectar você Nunca foi tão bom assim Felicidade é ter você aqui Na cidade, no campo ou em qualquer lugar A gente chega lá A melhor cobertura é NETI Pop A gente conecta você A gente vai conectar você NETI Pop Conexão NETI Pop Federação NETI Pop Tá no coração A Doutora Ozônio é uma clínica que atua na saúde integrativa, com foco principal nos protocolos de ozonioterapia, estética corporal e facial avançada. Você que deseja tratar de forma complementar, artrite, artrose, dores agudas e crônicas, infecções bacterianas, virais e fúngicas, problemas de alergia alimentar, gastrointestinal, diabetes, doenças autoimunes, ferimentos de difícil cicatrização, gordura localizada, placidez corporal e facial, rugas e rejuvenescimento. Temos os mais modernos aparelhos, materiais de tratamento para você e sua família. Clínica Doutora Ozônio, Rua Oswaldo Cruz, 183, Centro de Bacabal. Faça-nos uma visita e se surpreenda com nossos tratamentos de saúde e estética avançada. WhatsApp 99981224648 Clínica Doutora Ozônio O melhor lugar para cuidar de sua saúde e de sua beleza. Estamos agora com o momento mais esperado do programa Educação em Foco Maranhão. A entrevista da semana falando de projetos especiais que estão sendo desenvolvidos na Secretaria de Educação do município de Bacabal. E falam sobre isso os professores Rodolfo Matos e Edilene de Castro. Bom programa Educação em Foco Maranhão. No seu quadro Entrevista da Semana vamos conversar com os professores Rodolfo Matos e Edilene de Castro. Eles são da coordenação do ensino fundamental Anos Finais da Secretaria de Educação do município de Bacabal. E nós vamos falar sobre o trabalho deles na secretaria e nas escolas do nosso município. Sejam bem-vindos ao Educação em Foco Maranhão. Obrigada. Bom, nós tivemos vários assuntos para conversar. Vamos falar de Olimpíadas Brasileiras de Astronomia, não é isso? A UBA. Eu gostaria, como é que está sendo feito esse trabalho aqui, professora Edilene? Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. E a nossa Olimpíada Brasileira, a UBA, começou já há 26 anos. E aí Bacabal ainda não tinha despertado para essa novidade. Já esse ano nós mobilizamos praticamente quase 100% das nossas escolas, onde poucas, muito poucas mesmo, eu creio que algumas, somente algumas da zona rural, não participou, né? E aí nós tivemos um êxito muito bom, porque além da OBA, né, vem junto a MopFog, né? Que é o lançamento de foguete. Bom, agora essa questão do lançamento de foguete é interessante, né, professor Rodolfo? Isso desperta na criança o interesse de entender como é que funciona, como é que, por exemplo, um foguete lançado da base de Alcântara vai até a Lua, vai para o espaço. É basicamente a mesma tecnologia, para que eles possam entender isso aí, né? Sim, sim, bom dia a todos. É um grande prazer a gente estar aqui hoje falando de coisa boa, falando da educação bacabalense, o quanto ela se destaca no cenário nacional, né? Como você falou, o lançamento de foguete, ele passa por várias etapas. Inclusive a modelagem, né, a modelagem das bases, dos foguetes, a construção, né? Que os alunos passam por esse processo de construção, né? Essa construção é feita praticamente o ano todo. Eles começam no mês de março e eles terminaram agora em dezembro. Como terminaram em dezembro? A culminância dessa construção são as viagens que nós estamos tendo agora para o Rio de Janeiro, né? Então, além do aluno ter a parte teórica, ele tem a parte de construção, ele tem a parte de colocar a mão na massa, ele tem a parte de pesquisa, ele tem a parte de estar montando as bases, estar montando os foguetes. Então, isso é muito importante para a nossa educação. Vocês realizaram a mostra de foguete, né, bacabalense. Como é que foi esse evento, né? Qual foram os resultados, assim? Vocês acham que os estudantes, no futuro, vão se interessar pela pesquisa científica? Com certeza. A nossa primeira amostra de foguete bacabalense ficou na história. Eu acho, eu creio que bacabal nunca teve. E nenhuma gestão anterior, eu não me lembro, de ter acontecido. Então, foi gratificante, porque movimentar toda a bacabal. A cidade inteira foi movimentada. Por quê? Porque quando os alunos treinavam, né, os vizinhos reclamavam do lançamento do foguete. Era foguete caindo em telhados, né? Então, foi bastante gratificante. E com isso, nós tivemos o quê? Nós tivemos 11 escolas, né, que foram classificadas. Dessas 11 escolas, elas foram classificadas para a nacional. Aí, nós fizemos a primeira amostra bacabalense de foguete, aonde dessas 11 nós tiramos 3. 3 para o Rio de Janeiro, que é na Barra da Paraíba. E aonde as demais iriam ser sorteadas para ir para São Luís, em uma competição também estadual. E, para nós, foi muito gratificante. Não é isso, Rodolfo? Sim, sim. E, para se ter noção, professor, a gente trabalhou aí com cerca de 2 mil alunos, né, diretamente na construção dos foguetes. E também a gente fez um paralelo com a UBA, né, que é a MobFog. E a UBA é uma Olimpíada que é conjunto, são conjuntas, né. Então, a Olimpíada Brasileira de Astronomia Astronáutica, junto com a Mostra Brasileira de Foguetes. Então, o que foi que a gente fez? Umas escolas ficaram somente com a UBA, né, que é uma prova didática de astronomia. E a outra parte das escolas ficaram com a MobFog, que é o lançamento de foguetes. Algumas escolas, elas tiveram a esperteza e também o privilégio de fazer as duas, de participar das duas. Inclusive, como destaque, nós temos aqui, no município de Bacabal, uma escola da zona rural, né. Uma escola da zona rural, a Escola Magalhães de Almeida, que ganhou medalha de ouro na UBA e participou também de uma etapa internacional. Eles participaram de uma prova online internacional. Então, quer dizer, a educação bacabalhense, ela ressurge com muita força, tá. Ressurge com muita força no cenário nacional. E é isso que nós queremos. Quando a gente coloca esses projetos na rede, a gente sempre quer colher, né, esse destaque nacional, que é muito importante para a nossa rede. E a nossa coordenação, a nossa supervisão pedagógica, nós ficamos muito felizes, né, com esse desenvolvimento da nossa cidade. E nós buscamos cada dia mais, tá motivando esses alunos a participar desses projetos. Olha, muito bom. Então, mais outro assunto que a gente queria conversar com vocês, professora, com relação à unicidade brasileira de matemática, né. Bacabal também, houve alguns destaques nessa área. E a matemática é uma ciência exata, que geralmente os alunos têm aquele receio de trabalhar com a matemática. Como é que vocês conseguiram despertar o interesse nos alunos pela matemática? Não só na matemática, né, mas também na língua portuguesa. Nós temos aí uma equipe muito boa de língua portuguesa e também de matemática. Na Olimpíadas de Matemática, para se despertar essa criança não é fácil. É ele ter que entender que aquelas avaliações externas, externas, elas contam pontos, ela traz vantagens e ela faz o crescimento do aluno. Então, lá atrás, ainda na pandemia, né, Bacabal teve, a educação de Bacabal, ela teve uma perca muito grande em relação aos nossos alunos, né, uma evasão muito grande. Então, a equipe da coordenação do ensino fundamental, nós paramos, né, para reorganizar o nosso trabalho e ver como trazer aquela juventude para dentro de sala de aula. É onde nós estamos reconquistando esse grupo, né. Nós estamos reconquistando junto com a supervisão. Porque na SEMED se faz o seguinte, se faz o projeto, a coordenação, leva para a apreciação, para a supervisão, e a supervisão leva para a secretária, né. E aí, nós mobilizamos todo o município de Bacabal, né, tanto SED quanto Zona Rural, para essa Olimpíada. E mostramos o quanto é necessário e quanto é de grande importância para todos os nossos alunos. Nós tivemos praticamente 100% de avaliação, né, que eles participaram. E depois, nós já estamos na segunda fase, estamos só esperando o resultado da segunda fase, aonde também o número foi muito grande, foi bem expressivo, né. Então, nós só queremos agradecer. 2023, a rede municipal de ensino, ela teve um avanço muito grande. Várias conquistas, né. E aonde a educação, ela vem mostrando que ela tem o seu valor. A sociedade em si, ela tem que se conscientizar que a educação, ela faz parte do dia a dia das nossas crianças. Não só das nossas crianças, mas também dos nossos jovens e dos nossos adolescentes. Muito bom. Agora, professor Rodolfo, recentemente, o grande sucesso de Bacabal foi na questão da robótica, né. Foram a escola Francisco Vira Lins e outras escolas que participaram desse processo todo, acabaram trazendo um título nacional para o município. Quando que vocês comentassem sobre essa experiência desse projeto de robótica de Bacabal, quais os avanços pedagógicos que esse projeto tem que trago para a rede municipal de ensino? Sim, professor. Uma das minhas falas é sempre que os nossos projetos, eles transformam vidas, né. Transformam vidas. Por quê? Porque a gente pega esse aluno, um aluno que esteve inserido na pandemia e depois, nesse pós-pandemia, o que a gente já observou? Que são alunos que realmente são alunos ansiosos, são alunos que têm problemas em casa, a família que ficou com problema, ficou com problema de desemprego. Então, o que foi que a gente focou? Todo projeto, todo programa, ele foca numa problemática. E o que foi que a gente percebeu nos nossos alunos? Essa evasão no contraturno, é o contraturno, né. A robótica educacional, ela é um programa do contraturno, ele é um projeto do contraturno. E outra coisa, é um projeto que ensina matemática, é um projeto que ensina eletrônica, é um projeto que ensina engenharia. Então, quer dizer, os nossos alunos, eles aprendem, dentro desses laboratórios de robótica, eles aprendem a montagem, a manutenção. Então, o que foi que aconteceu? Esses troféus são culminância de tudo aquilo que a gente vem trabalhando já há dois anos. E, para culminar esses projetos, vem as conquistas nacionais. Bacabal se destaca hoje na região, na região do Médio Mearim. Inclusive, há alguns dias atrás, a gente recebeu secretários de outras cidades, né, que vieram aqui para Bacabal, que vieram observar nosso projeto, que vieram observar como a gente trabalha, para implantar, para conhecer, para implantar nas suas cidades. Então, quer dizer, sendo destaque no Médio Mearim, já nos deixa muito orgulhosos, tá? E isso, nós devemos a Deus, em primeiro lugar, a um prefeito, né, um prefeito que tem responsabilidade, comprometido, um prefeito comprometido com a educação, a uma secretária que tem coragem, em primeiro lugar, porque não é um projeto barato, é um investimento que precisa de retorno para ter continuidade. Então, quer dizer, Bacabal é uma cidade privilegiada, inclusive, esse nosso projeto trabalha diretamente com 140 alunos em sete polos, mas, indiretamente, nós temos um público aí de mais ou menos 50% da rede, porque além de estar dentro dos polos, a gente faz, a gente faz culminância de feira nas escolas, a gente mostra esses projetos em outros lugares. Então, quer dizer, a conquista realmente é a culminância de todo esse trabalho que é feito no dia a dia, que é feito durante toda a semana, com os nossos professores nos polos, com o acompanhamento da coordenação, com o apoio da supervisão pedagógica, que a gente não pode deixar de citar o nome do professor Moisés, o nome da professora Jana Hilde, que é o nosso supervisor de educação básica, a professora Jana Hilde, que é a nossa coordenadora, não pode esquecer do nome da nossa, querida secretária, doutora Rosilda Alves, da nossa secretária de junta, Patrícia Teles, que está sempre nos acompanhando nos nossos projetos, das outras duas colegas que a gente tem na nossa coordenação pedagógica, que é a Clécia Anialeda, a gente manda até um abraço para elas, que sempre estão contribuindo dentro dos projetos junto conosco. Mas sim, professor, um projeto que transforma vidas é um projeto grandioso. E aí, nossa coordenação não trabalha só com a robótica, ela trabalha com a robótica, trabalha com a OBA, trabalha com as Olimpíadas em geral, e graças a Deus a gente está dando tudo certo. Realmente, a nossa coordenação, ela estendeu, ela estendeu para conquistar mais e mais objetivos, objetivos esses quando se fala em avaliações externas. Quando o Rodolfo fala em robótica, e que está ao momento da robótica, vale ressaltar que nós também, quando se fala em robótica, nós trabalhamos também a metodologia ativa, que é onde aquele nosso aluno que está ali, ele vai deixar só de ouvir o professor, ele vai participar. é onde nós chamamos também o aluno protagonista, protagonista do seu estudo, porque lá na robótica, ele tem o que? Ele tem o programador e tem o montador. O professor, naquela história ali, ele só é o mediador, o orientador daquelas crianças. Agora mesmo, hoje está o que? Hoje é sexta, sexta-feira passada nós estávamos em Juazeiro, em uma competição com quatro alunos, alunos esses, que antes de ir para Juazeiro, eles estavam em São Luís disputando uma estadual e eles trouxeram um troféu, eles foram classificados, agora foram classificados para o mundial. Em 2024, nossos alunos vão estar lá disputando um mundial com todos os alunos, vale ressaltar que a maioria são de escolas particulares. Sim. Ou ele é de alunos particulares, ou eles são de alunos particulares, ou de escolas estaduais que já têm uma estrutura muito grande. Nós temos, nós estávamos em Juazeiro e nós temos uma escola em Juazeiro, que me parece que é o objetivo, onde o aluno, quando se matricula na escola, ele já vem com a sua maleta, o seu kit de robótica. E nossos alunos estavam lá, disputando de igual para igual. e o que eu quero dizer é o seguinte, que a nossa educação, ela está em evidência. Ela está em evidência porque está chamando, está mostrando, está saindo do interior do Maranhão e indo até a Alemanha. Nós fomos classificados, nós já estamos com duas classificações para o mundial. em 2022, nós fomos classificados para o mundial que seria na Alemanha agora em 2023. Esse ano, nós fomos classificados de novo para o mundial, que esse ano será em São Luís. Então, é um avanço? É. Nós acertamos? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Por quê? Porque o que nós estamos trazendo? Nós não estamos trazendo só os alunos bons, não. Nós estamos trazendo toda uma classe junto com a família. Isso vale ressaltar que esses alunos, eles também têm o apoio da família. A família está ali acompanhando. Eles não vão de qualquer jeito. Como o colega Rodolfo falou, agradecer sim. Agradecer ao prefeito Edvão Brandão, por ele ter feito, por ele ter aceitado, por ele ter concordado com a nossa secretária, o nosso projeto, o projeto dos coordenadores dos anos finais na Semmed. É barato? Não é. Como o Rodolfo falou, não é barato. É um custo muito alto. Mas é um investimento. É, mas é um investimento. O meu aluno, ele jamais vai esquecer do que se foi trabalhado ele hoje quanto adolescente quando ele estiver lá nos seus 20 anos, 30, 40 anos. Com certeza. É isso? Isso. Bom, a gente queria agradecer a presença do doutor Rodolfo, da professora Cássia, aqui na Educação em Foco Maranhão. Se a gente for falar de educação, das nossas conquistas, a gente passaria aqui a manhã toda. e já tinha assunto para o outro dia. Porque é muito como se dá a educação uma coisa apaixonante. Só quem faz sabe. Só quem está envolvido. Às vezes, eu vejo muita gente criticar, dizer, ah, eu não quero que meu filho seja professor ou seja professora. Na verdade, o professor pode até não ser, não ter o custo da sua valorização que merece. Mas todas as demais profissões que são valorizadas passam obrigatoriamente pelos professores. Então, a gente queria deixar vocês à vontade para deixar a sua mensagem saudiana para os estudantes e para os professores envolvidos aqui em Bacabal no trabalho de vocês. É, deixar a minha mensagem aqui para todos os professores que continuem se engajando, trabalhando de maneira correta. Agradecer a Deus pela oportunidade, professor. A gente está multiplicando essa visualização do nosso trabalho, que é muito importante. a importância da imprensa, a gente não discute, né, dessa multiplicação, dessa visualização. Bacabal precisa disso, o município precisa disso, né, agradecer toda a coordenação pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, que lá nós somos uma família, cada um, todos, todos se ajudando, né, agradecer a nossa secretária, como sempre falo, sempre agradeço de coração por ela estar sempre nos orientando, sempre buscando o melhor para a nossa educação, né, o nosso prefeito, o doutor Emílio, né, doutor Emílio que sempre está também nos ajudando na questão do planejamento, na questão de projetar, né, de projetar todos esses projetos na rede, de colocar todos esses projetos na rede, né, agradeço em especial a minha família, né, que me dá todo o suporte, que me dá todo o suporte para eu continuar essa missão, né, que isso é uma missão, tudo que a gente está fazendo é uma missão para as pessoas que precisam, né, para as pessoas que ficaram desamparadas depois da pandemia, né, para os nossos alunos que ficaram desamparados, que eles, eles estão, eles observam a escola como um ponto de saída, isso é muito importante para todos nós. Agradecer a minha colega aqui, a Edilene também, que é uma pessoa que sempre está me orientando, que sempre é uma parceirona de, que eu guardo aqui dentro do coração e sempre vou levar, eu sei que tudo na vida é passageiro, mas o momento que eu convivo com ela, que eu convivo com a Leida Vergara, que eu convivo com a Cléciane, são momentos importantes para a minha vida também, eu acho que, por ser muito jovem, ainda estou aprendendo muita coisa ainda também com elas, graças a Deus, a gente tem um convívio muito bom, né, e, é, que vocês tenham o Natal, o Ano Novo, de muita prosperidade, que a vida de vocês seja uma vida repleta de realizações, e vamos, vamos focar em 2024, vamos focar nesse Mundial da Robótica, vamos focar na FLL, que é outra competição do SESC, a gente vai participar, né, e agradecer, de modo geral, a todos, a todos os habitantes aqui do nosso município de Bacabal. Eu só tenho a agradecer, né, a Rodolfo, né, meu parceiro, a gente sempre tem uma discussão, mas é aquela discussão louvável, né, para chegar ao entendimento, e eu queria agradecer também a toda a equipe que foi para o Rio de Janeiro, aos meninos do voo do foguete, né, que foi à escola Nadia Abreu, Frei Solano, e agora, domingo, está indo uma outra equipe, que é a do Manuel Alves de Abreu, agradecer todos aqueles professores que se comprometeram, que são responsáveis, quando leva toda essa criançada para um outro estado. Agradecer aqui ao prefeito Edivan Brandão, que, sem ele, assim, a gente não, não teria tirado esse projeto do papel, ao Emílio, por orientar, né, e sempre estar dialogando conosco, da melhor forma, à doutora Rosilda, por acreditar, quando a gente diz vamos, ela diz vamos lá, né, e dar certo. A Moisés, eu acho que não tem nenhum motivo, assim, para dizer, nem palavras, para dizer como agradecer o Moisés, porque ele está ali sempre, sempre ali, tinha calma, vai dar certo, a Janailde, e em especial, a Cleciane, a Leda, né, é um quarteto ali, onde nós estamos sempre juntos, né, como eu digo, de vez em quando, nós temos ali uns, mas é para entrar em um consenso, desejar, assim, a toda a população bacabalense, que o ano de 2024, seja melhor do que 2023, 2023 foi bom? Foi, foi muito bom, só em estarmos com saúde, né, e vivenciando esses momentos, de muita alegria, de muita paz, então eu desejo, assim, a todos, todas as famílias bacabalenses, um 2024, assim, cheio de realizações e sucesso, e um feliz Natal. Ok, então nós conversamos com a professora, Edilene de Castro, e Rodolfo Matos, sobre os projetos educacionais de Bacabal, que estão fazendo o maior sucesso. Esse é o programa, Educação em Foco Maranhão, o jeito novo de fazer jornalismo, para transformar a sociedade. Nós queremos parabenizar os professores Rodolfo Matos, e também a professora Edilene de Castro, pelo trabalho desenvolvido, dando todo o suporte, para que o estudante bacabalense da rede municipal, possa realmente se tornar campeões, nesses projetos pedagógicos, que acontecem dentro de nossas escolas. Chegamos ao final do nosso programa, mas voltamos no próximo sábado, com outras novidades pedagógicas para vocês. Tchau. Tchau.